Em nome de Patris e Filha, e Espírito Santo, Amém. Amém, Dominus Voviscu, et Conspirito Doa. 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 Aleluia, 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 cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor a terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome, a luz de Cristo ilumina a terra inteira, aleluia, aleluia. Anunciai dia a dia a Sua salvação, publicai entre as nações a Sua glória, em todos os povos as Suas maravilhas. A luz de Cristo ilumina a terra inteira, aleluia, aleluia. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória à Pátria e Filho, et Espírito e Sancto. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Magnificat, 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 Magnificat. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Magnificat, Magnificat. No segundo mistério contemplamos a visita de Nossa Senhora a Santa Isabel. Prezamos este mistério com os nossos irmãos de língua espanhola. En aquellos mesmos días, Maria se levantou e se puso en caminho de prisa hacia a montanha, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarías e saludou a Isabel. Aconteceu que, en cuanto Isabel oyou o saludo de Maria, saltó a criatura em seu ventre. Se llenou Isabel do Espíritu Santo e, levantando a voz, exclamou, Bendita tú entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Bendita tú entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Bendita tú entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Bendita tú entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Jesus. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Jesus. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Jesus. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. Bendita tú entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Jesus. Jesus. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Jesus. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia. Bendita tú entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Jesus. Jesus. Bendita tú entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendita é o fruto do teu ventre, Jesus. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendita é o fruto do teu ventre, Jesus. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendita é o fruto do teu ventre, Jesus. Glória, Patria e Filho, e Espírito e Sancto. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Magnificat, Magnificat. No terceiro mistério contemplamos o nascimento de Jesus. Rezamos este mistério com os nossos irmãos Língua Italiana. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. E il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la Sua gloria. Gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Glória à Pátria e Filho, et Espírito e Sancto. Fico terá-te em princípio, e sempre, e em século, em século, amém. Ó Maria concebida sem pecado, Ó meu Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, Santo é o Seu nome, Magnificat, Magnificat. No quarto mistério contemplamos a apresentação de Jesus o Menino Templo. Rezamos este mistério com os nossos irmãos língua inglesa. Amém. 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 Glória à Patria et Filio et Spiritus Sanctum. Amém. Oh Maria concebida sem pecado, oh meu Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. A sua misericórdia se estende de geração em geração, sobre aqueles que o demamai. Magnificat, Magnificat. No quinto mistério contemplamos a perda e o encontro de Jesus no templo. Rezamos este mistério em língua francesa. Cada ano, os pais de Jesus se rendem à Jerusalém para a festa de Pâques. Quando eles tinham 12 anos, eles montaram um pésar, seguindo a coutume. É ao fim de três dias que eles encontravam no templo, assis no meio dos doctores da lei. Eles escutavam e perguntavam as perguntas. E todos os que ele escutavam se extasiavam sobre sua inteligência e sobre suas respostas. E a minha mãe disse, meu filho, por que você fez isso? Olha, veja como seu pai e eu, nós tivemos dificuldade em te procurando. Ele disse, como se faz-se que você me procurou? Não sabeu-se que eu preciso estar na casa de meu pai? Mas ele não compreu o que ele disse. Sa mãe guardou em seu coração todos esses eventos. Não sabeu-se que seu pai e eu, se fazia a eu, se fazia a eu, se fazia a eu. como no céu. Eu salvo você, Maria, plena de graça. O Senhor está com você. Você está bendita entre todas as mulheres. E Jesus, o fruto de suas mãos, é bendita. Eu salvo você, Maria, plena de graça. O Senhor está com você. Você está bendita entre todas as mulheres. E Jesus, o fruto de suas mãos, é bendita. Eu salvo você, Maria, plena de graça. O Senhor está com você. Você está bendita entre todas as mulheres. E Jesus, o fruto de suas mãos, é bendita. Graobra, controle da vida. Piovai, pua-te deged Midian, you are salue, Maria pleira de graça, Lord Jesus is with you. You excelente uma, entre todas as mulheres, Jesus, o fruto de suasriminadas, your materials is inbuilt. S Journal de Magen, você é salue, Maria pleira de graça, Lord Jesus is with you. Piovai, pua-te de edific braid. I am salue, Maria pleira de graça, Lord Jesus is with you. Você é bendita entre todas as mulheres, e Jesus, o fruto de suas mãos, é bendita. Eu salvo, Maria, pleine de graça, o Senhor é com você. Você é bendita entre todas as mulheres, e Jesus, o fruto de suas mãos, é bendita. Eu salvo, Maria, pleine de graça, o Senhor é com você. Você é bendita entre todas as mulheres, e Jesus, o fruto de suas mãos, é bendita. Eu salvo, Maria, pleine de graça, o Senhor é com você. Você é bendita entre todas as mulheres, e Jesus, o fruto de suas mãos, é bendita. Eu salvo, Maria, pleine de graça, o Senhor é com você. Você é bendita entre todas as mulheres, e Jesus, o fruto de suas mãos, é bendita. Eu salvo, Maria, pleine de graça, o Senhor é com você. Eu salvo, Maria, pleine de graça, o Senhor é com você. Você é bendita entre todas as mulheres, e Jesus, o fruto de suas mãos, é bendita. Eu salvo, Maria, pleine de graça, o Senhor é com você. Oh, Maria, concebida sem pecado. Oh, meu Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Oh, meu Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. E dispersou os soberbos. Oh, meu Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Oh, meu Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Oh, meu Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Amém. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou. Desde então nas almas nova luz brilhou. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria cercada de luz. Nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Com doces palavras mandou-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Mas jamais esqueçam nossos corações que nos fez a Virgem determinações. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. PEREGRINOS Recordamos um dos pedidos insistentes de Nossa Senhora aos pastorinhos Quero que continueis a rezar o terço todos os dias Em honra de Nossa Senhora do Rosário Para obter a paz para o mundo e o fim da guerra Porque só ela lhes poderá valer Que a nossa oração nesta noite seja espontânea e fervorosa Na unidade e na caridade Como a oração dos primeiros cristãos Cantemos A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ave Maria, 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 Ave Maria. A Virgem bendita canta seu louvor Toda a nossa terra num hino de amor Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, Virgem Santa Estrela que nos guia Ave, Mãe da Igreja Ó Virgem Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Peregrinos, terminamos a nossa oração desta noite Cantando a Nossa Senhora, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia Cantemos Salve Regina Mater Misericórdia Vita Dulcedo Estes Nostra Salve Ad te clamamus Exules Filii Eve Al te suspiramus Gementes et flentes In a clacrimarum vale E a Ierdo Advocata Nostra In os Tuos Misericórdia Misericórdia Oculos Ad nos converte Et Ieresum Benedictum Frutum Ventris Tui Nobis Nobis Postac Exilium Ostendem A clemens Ó Ó Ó Pia Ó Ó Doucce Virgo Maria Peregrinos, podeis apagar as vossas velas. Despedimos-nos a todos os peregrinos, desejando aos que vieram mais longe um feliz regresso aos seus países de origem. Para terminar, com os sacerdotes aqui presentes, imploramos a bênção do Senhor sobre todos vós. Desejamos a todos vós uma boa noite e um feliz regresso aos vossos países de origem. Bénedicamos Dómino. 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 Amém. Amém.